Eletrônicos, celulares, informática e sempre com sorteios na fanpage GearBest, link na descrição Olá, eu sou o Rick e sejam muito bem-vindos Ah, keep talking, no water explodes, aqui é Carlos Jogando E está aqui Emerson e Feleno Oi, eu sou o Emerson Nerd Vão desativar as bombas, a gente vai desativar a bomba, que é direto e reto Vai começar a primeira bomba, acende a luz Aí, isso, quatro fios Quatro fios, não é isso Tem mais de um fio vermelho e o último dígito Não tem fio vermelho Não, cara, 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 você tá indo na ordem errada Peraí, quantos fios, são quantos fios? Quatro Quatro, tá certo, você tava indo certo Eu falei Eu achei que era passos Quais são os fios que tem? Azul amarelo ou azul preto? Caralho, pera Ai meu Deus É muito complicado, pera O último fio é amarelo? Não, não O último fio é preto O último fio é preto Não tem nenhum fio vermelho Não Ai meu Deus Caralho Que agonia O último fio é amarelo? Não Só tem um fio amarelo? Sim Quatro segundo fio Quatro segundo fio A gente que viu gostando Caralho Ficou verde Ficou verde Qual o segundo módulo? O segundo módulo é o módulo de símbolos Um C ao contrário com um ponto no meio Flipado, horizontal, flip Ponto de interrogação de cabeça pra baixo Um ponto de interrogação de cabeça pra baixo Um ponto de interrogação? Eu vou falar o outro É tipo uma cobra Um E é é é é Uma cobra é um Sabe negócio de montanha-russa? É tipo um negócio de montanha-russa Um loop Começa do alto Vai pro Pra baixo É um loop É tipo um loop Achou? Não? Depois é uma estrela Ai um minuto e meio gente É uma ordem Vamo lá Tá o próximo é tipo um É um E ao contrário Com dois pontinhos em cima Certo Certo Ah acho que é isso aqui Qual o outro? Só são esses quatro Só são esses? Sim Aperta o E primeiro Tá beleza Ok Depois aperta a orelha Depois o loop Pera pera não 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 É é é é É o loop tá certo Ai meu Deus É o loop Depois o loop Show Beleza foi 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 Agora um botão vermelho gigante escrito Aborte Aborte? Aqui Vai ser a favor do aborto Ricardo Vai gente 25 segundos Quase tem pilha na embalda Pera aí deixa eu ver deixa eu ver Não tem pilha Qual é o número de séries? E Q V 3 e 6 Eu sei que tem alguma coisa a ver com isso Vai 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 7 segundos 5 Ai Vamo gente Qual o texto? Aborte Aborte Explodi Era só se apertar A gente é muito ruim isso Você apertou o botão? Não Era só você apertar uma vez o botão Se apertava uma vez o botão Eu falei isso Vamo lá gente 3 módulos de novo Ok vai Primeiro Vou primeiro dos fios 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 Muitos sentimentos Pera são quantos fios? 4 fios 4 fios são muitos sentimentos pra mim cara O ultimo digito de série é empa Não é pá É pá então fudeu Se houver mais de um fio amarelo Corte o ultimo fio Não tem fio amarelo Corte o segundo fio O segundo fio então Ok beleza Ele te da um monte de dica Próximo 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 Simbolo Primeiro simbolo é o loop Ponto de interrogação de cabeça pra baixo Ok Um H com uma perninha Um H maiúsculo Ah sim 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 E um espelho Uma raquete do Guga Sim 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 é isso mesmo Primeiro espelho Primeiro espelho Depois é o loop Loop Tem loop Tem então depois é o loop Tá Depois é o H e depois é É Isso Foi 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 Agora botão 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 Não é pra botar na ordem É pra pegar Botão amarelo Botão amarelo Escrito abortar Puta merda eu odeio aborto mano O negócio de aborto tá forte viu Mantenha o botão apertado Mantenha o botão apertado Ok continua apertado não solta nunca Porque ele falou Mantenha o botão Onde tem soltando o botão Onde tem soltando o botão Ok Quando você pressiona o botão Uma faixa colorida irá acender ao lado Direito do molo Baseado nessa cor Qual a cor? Vermelha Solte quando o contador tiver o digito 1 em qualquer posição É isso O contador tiver o digito 1 no tempo Tem 1 no minuto Vai É você solta quando tiver 1 no minuto Solta 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 Aê Era só soltar Beleza Acabou 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 Desarmamos A primeira A primeira Tem mais uma Fedeu o felino Peraí 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 não começa a outra Ok Tem aqui uma denuncia Porque o felino quer botar um papel em cima do outro Mas se os papéis estiverem espalhados é muito melhor Porque você olha você não tem que ficar vazando assim Não vai vai Faz festa cara Tele cena Tele cena Você sai procurando Ok Vamos lá Fios Fios Sentimentos Tem algum fio vermelho? Tem Não é melhor ele falar os fios primeiro Vermelho, amarelo e preto Último é branco? Não Último é branco? Não Vermelho, amarelo e preto Tá do contrário com o último filme É? Certeza? É isso aí É isso mesmo Ok Eu não tinha certeza Módulo de TVzinha Tem um TVzinha Tem uma TVzinha com um número de 1 a 4 Memória Fudeu Número é 4 Aperta o botão na quarta posição Quarta posição Era o número 3 Número 3 Dois Dois O número é dois está na tela? Pressione o botão na mesma posição do estágio 1 Que era o 3 Caralho É a quarta posição No estágio 1 era o 3 Era o 3 Não era o 3, era o número 4 Era o número... Pô Então aperta o número 4 Ok, agora eu vou me lascar Número 4 também aparece na tela Ok, ok Agora esse terceiro estágio Pressione o botão com o digito 4 Certo... Ô... O bala escapou quase que o digito errado Ó certo, ok Número 4 Visão... Número 4 Aperta o mesmo posição na... Na mesma posição do estágio 2 É o quarto também Pô, o cara é foda O cara manja vai Estágio... Número 1 É... Pressione o botão no mesmo... No mesmo que estava no estágio 1 3 Peraí, 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 qual? O mesmo do estágio 1 é o 3? Aperta o 3 É o mesmo do estágio 1? É, aperta o 3 Beleza, ok Foi, 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 foi Botão, 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 botão O... Qual botão? O botão é um botão azul escrito press Ok Segura o botão, segura o botão Segura o botão Ok, segura o botão É isso? Segura o botão Segura o botão Qual a faixa? Luz azul Luz azul? Isso Solta quando o contador tiver o digito 4 em qualquer posição Eu sou foda 6, 5, 4 Aeee Cara, você é muito rápido de leitura Este TV pegou água Eu vou pegar água Não, agora não Como o mundo está acabando você não pega água Você pega mulher Tá bom, vai pegar água Não tem mulher Pega água mesmo Emerson, agora Emerson Já começou Já começou Módulo fio Fio, fio, fio 6 fios Não tem como você fazer pergunta que não é mais fácil? Não, acho que não Acho que é melhor você falar o filme Então vamos lá Vermelho, amarelo, azul, azul, branco É realmente é melhor eu falar Se não houver fios amarelos e o digito do número de série for limpa Tem fio amarelo É fio amarelo? Tem fio amarelo Ok Se houver exatamente um fio amarelo e mais de um fio branco Não tem mais de um fio branco Caso contrário, se não houver fios vermelhos, corte o último fio Tem fio vermelho Tem fio vermelho Então corte o 4 fio 4 fio Beleza, ok Segundo módulo, fio também Calma Vamos lá Fio, fio também É fio também? Pelo amor de Deus Tem dois fios Último fio Aí beleza, ok Simbolosinhos Deixa eu deixar o negócio aqui ó Mas... Você decorou... Você decorou a ordem? Não, mas a gente pode passar Então por que a gente já sabe que está em ordem? Gente, não é o momento pra discutir agora A primeiro É o ômega Ômega, ômega O segundo é um cálice O segundo é um cálice O segundo é um cálice É o... vai Peraí, peraí, peraí Calma Calma Tem um 6 ao contrário Tem um 6 ao contrário Ômega, ômega Então é tipo a hashtag Cala a boca Ômega Ômega, um candelabro Bezinho, a hashtag defeituosa E um e com duas carinhas Aperta o e primeiro E primeiro Aperta a hashtag defeituosa Hashtag Aperta o candelabro Candelabro E aperta o deus da guerra Deus da guerra Beleza, foi Agora mais símbolo Vamos lá Puta que... ah, é símbolo, símbolo Vamos lá, símbolo, símbolo Calma, cara E com olhinho E com olhinho E com olhinho, ok Ponto de interrogação ao contrário Ok, loop Raquete de tênis Ok, aperta o ecolinho Ecolinho Raquete de tênis Sim Loop E então a interrogação Foi a interrogação, beleza Foi Agora temos dois botões Dois botões? Primeiro Primeiro um botão Abortar vermelho Mantenha o botão pressionado Pressiona o botão Segura o botão Luiz vermelha Luiz vermelha Luiz vermelho Luiz vermelho? É, solta quando tiver ruim em qualquer lugar Soltou, beleza Próxima Última coisa Botão Detonate Branco Rapaz, tem dentro Eu adoro detonator É detonate 59 segundos Solta, aperta, aperta Aeee Caramba Este É o melhor time de desarmar bombas O que é? Da face da terra Toca aí Eu falei Olha essa cara desse moleque Você confia num cara desse Só confia Só confia Tô aí pra sempre Me contrata a SWAT Corte Ok, foi Fios Fios vermelhos Sem fio vermelho Tem 3 Corte o quarto fio Ok, foi Beleza Ah, símbolos, símbolos, símbolos Símbolos Um candelabro só que espelhado No meio, sabe? Candelabro E pra cima e pra baixo Achei, achei, achei Achei, achei Um P ao contrário Um P de que? De P de Pedro? Ou P de João? P ao contrário Aqui, aqui, aqui É esse aqui É uma carinha com linguinha Ah, tá, isso é fácil Ok, aperta o P primeiro P primeiro Tem um último pra falar qual é Agora já foi Ah, ok, depois o candelabro Não Qual o último símbolo? O candelabro É tipo um alien Ah, então o alien Então o alien Olha Depois o candelabro Candelabro E depois O sorrisinho Beleza, foi Show Deixa eu ver se tem mais um aqui É, telinha Três, número três Número três Número três Aperta o botão na terceira posição Terceira posição Segundo estágio qual? Número dois Número dois Número dois, ok, você aperta o botão na mesma posição do primeiro estágio Tá, três, lembrei, lembrei Qual, qual, qual que que é? O terceiro estágio é número três Número três, você aperta o botão na terceira posição Número um de novo, beleza Número um Número um Qual é a posição? Terceira posição Quarto estágio, qual? Quarto estágio é número três de novo Aperta o botão na mesma posição do segundo estágio Na mesma posição do segundo estágio Na mesma posição do segundo estágio É tá, é posição três, posição três Número um Pressiona o botão com o mesmo dígito do primeiro estágio Que seria o três também Três Aí, beleza Show Agora, gênios Um dos quatro botões coloridos irá piscar Qual é? Tá piscando agora o azul Ah, eu não entendi esse negócio Vermelho, verde, vermelho Não, 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 não Deu erro, deu erro Deu erro, deu erro Então não era isso, eu sou idiota Uma falta é verde Ah Verde Ah Acho que agora é a última Duas faltas Número de série Se o número de série for uma vogal Se o número de série não contém Ah, se o número de série for uma vogal Tem uma vogal Número de série não tem vogal Não tem vogal Então, a segunda falta É verde 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 Eu tinha apertado verde Deu erro Confia 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 no pai Gente, eu apertei verde uma vez, deu erro Ah, aperta Foi Ok Piscou o que? Agora piscou duas vezes o azul Piscou duas vezes o azul Eu já dei uns 17 segundos Piscou duas vezes o azul Duas vezes o azul Verde, verde Verde Ok E agora? Ah Qual piscou? Nenhum A verde de novo Mas tava certo Tava certo Tava certo Esse não tá mais tranquilo Ah, legal Coisa nova Vamo lá É como se fosse aqui Sabe o negócio do Bomberman? Carlinhos Sabe o negócio do Bomberman? Sabe o negócio do Bomberman Que tem várias colunas e coisas E tem um círculo dentro dele Não sei É tipo um labirinto? É tipo um labirinto Caralho É um monte quadradinho É um monte quadradinho Isso Isso mesmo Ok Onde está? Puta que pariu Isso é muito difícil Vamos pela ordem Encontro o labirinto Que coincide com as marcas circulares O desarmador Deve levar o ponto branco até o triângulo vermelho Utilizando as setas Cuidado Não atravessas as paredes Mostras abaixo Essas paredes são invisíveis na bomba Ai meu Deus Ok, vamo lá Encontro o labirinto que coincide com as marcações circulares Fala a ordem que tem as marcações circulares Vamo lá Eu vou por... Pega o de cima O de cima é... O primeiro é A A, B, C, D, E É Entendeu? E na vertical é número É número Vamo lá Ok, em que posição está? Primeiro está no D4 Primeiro está D4 Onde está o triângulo? O triângulo está em C6 Ok Você vai mover pra baixo Pra baixo Onde é que está o triângulo? Ele está no C6 C... C6 É de cima aqui as letras né Ok, ok Desce de novo Eu já desci uma vez Desce de novo Não vai mais Agora vai pra esquerda Não vai Esquerda? Não está indo Não está indo? Não está indo Eu estou no canto Vai pra direita três vezes Tem um triângulo na minha frente Pode ir? Pera, tem um triângulo na sua frente? Tem um triângulo na minha frente Você não é o triângulo? Eu não sou o triângulo Você tem que chegar no triângulo Se o triângulo está na sua frente você vai nele Ah, tem que chegar no triângulo Ok, é isso Próximo Pergunta Ok, pergunta? É Como assim? Explica melhor isso aí É um módulo Isso, isso Vai lá, vai, vai, vai Isso é muito complicado Ok, vamos lá Veja o visor e use o passo 1 para determinar qual palavra deve ser ir nos botões Ok, o visor Ai meu Deus Que visor, pelo amor de Deus O visor está escrito first O visor, ah tá O visor está escrito first Lê a palavra... First, ok Usando a palavra encontrada no passo 1 Utilize o passo 2 para saber qual botão apertar Aham Aí ó, você desorganizou o negócio Vai gente Passo 2 está em outro papel Cadê a página 10? Ai meu Deus 30 segundos Left Left Ok Left? É, tem left? Não Não Tem Like, sure, your, what you are Ok, aperta no... aperta... ah caralho Peraí, peraí Qual é o... Qual é a palavra? First Na segunda... na segunda coluna na parte 3 É, no segundo botão No segundo botão You are You are? You are You are... you're... ok Aperta you You No Ricardo? Ricardo? Alô? Ricardo! Não! A gente não foi feito pra isso, eu acho É... Mas a gente desarmou 3 bombas Então... Não sabemos onde as bombas explodiram Acho que no máximo aí temos uma perda Que foi o Ricardo Mas assim, no treinamento de bomba A gente está indo bem Quem vai pagar o enterro do Ricardo, mano? Ele explodiu, então vai ser tipo Bota tudo... Junta ele da parede Raspa ele da parede Assim, bota num pote É, ele já deve estar... Já deve estar cremado nesse problema É, então já funcionou ali o enterro Então você pega ali E a gente vai lá e bate palma Não é um herói que... Mas desse corpo estiver ainda vivo Eu não sei Então... Pode ver... Ah! Ah! Ricardo, você está bem? É só um susto, pessoal! Para! Para! Rick! Para! Para! Para de me copiar Sério! Não! Não tem mais graça Não! É sério! Para! Por favor! Nossa!